Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da JSL, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 30% de R$ 1.662.000 para R$ 2.161.000, um ganho de R$ 498.920. Lucro bruto subiu 26,3%, lucro operacional cresceu 35,2%, EBITDA subiu 33,8%, EBITDA ajustado subiu 28,8% e o lucro reduziu 22,4% de R$ 93.926 para R$ 72.894. Uma queda de R$ 21.000. A margem bruta passou de 18,23% para 17,71%, uma queda de 0,52 ponto percentual. Margem operacional subiu 0,51 pp, margem EBITDA subiu 0,54 pp, margem EBITDA ajustado recuou 0,18 pp, e a margem líquida caiu 2,28 pontos percentuais de 5,65% para 3,37%. Então aqui de positivo temos aqui receita muito bom, excelente, porém o lucro reduziu aqui, né? É um ponto de atenção aqui e a margem bruta caindo também, apesar de não ser muito aqui, porém a margem bruta já é um pouquinho apertada, né? Então qualquer variação negativa aqui tem que ser monitorada. E aquela aqui também na margem líquida. Vamos ver a base trimestral então. Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu 7,5% de 2 bi para 2 bi, 161 mi. Um ganho de 151.240. Lucro bruto cresceu 0,4%. Lucro operacional subiu 3%, EBITDA subiu 5,8%, EBITDA ajustado cresceu 4,6% e o lucro do período subiu 55,6% de 46.858 para 72.894. Um ganho de 26 mil. Margem bruta caiu 1,26 pontos percentuais de 18,97% para 17,71%. Margem operacional recuou 0,58 ponto percentual. Margem EBITDA caiu 0,32 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 0,53 pp. E a margem líquida subiu 1,04 pontos percentuais de 2,33% para 3,37%. Então aqui olho na margem bruta que reduziu na base trimestral também e nas demais margens aqui. Vamos ver os 12 meses então. 2022 para 2023 a receita subiu 25,8% de 6 bi para 7 bi, 574 mi. Um ganho de 1 bi, 552 mi. Muito bom. Lucro grudo subiu 33,7%. Lucro operacional cresceu 66,7%. EBITDA subiu 60%. EBITDA ajustado cresceu 35%. E o lucro do período subiu 81,2% de 194.182 para 351.783. Um crescimento de 157.601. Margem bruta subiu 1,09 pontos percentuais de 17,29% para 18,38%. Margem operacional subiu 4,15 pp. Margem EBITDA cresceu 4,88 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 1,32 pp. E a margem líquida cresceu 1,42 pontos percentuais de 3,22% para 4,64%. Números muito bons aqui, ok? Excelentes 2022 para 2023. Apenas atenção aqui aos detalhes observados aqui na base anual e aqui na base trimestral também. Vamos ver então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,23. Valor da ação utilizado para os cálculos R$12,55 com o PL 10,22. PL bom, porém está nos 10 aí, né? Abaixo de 10 aí eu acho mais seguro, ok? Porém está em cima aí. PSR 0,47. PSR bom aí, sempre observando os pares do setor, né? Por questões aí de margens também dos setores. PVP 2,15. Valor patrimonial por ação R$5,85. Estamos pagando 114,5% a mais aí. Estamos pagando R$12,55 por uma ação que vale R$5,85 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui. PVP 2,15. Acima de 2 eu acho um PVP um pouquinho elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido 21%. Retorno bom. Acima de 15%. É um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$1,683.000 para R$1,675.000. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$3,594.000. Dividendo os 2,5%. Nos últimos 12 meses, o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$241.940. E possui um lucro acumulado de R$887.659. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui. 2,8 vezes. Dívida líquida aqui. R$4.852.000. Com o EBITDA últimos 12 meses de R$1.728.000. E pelo EBITDA ajustado, está em 3,3%. Considerando dívida líquida de R$4.852.000. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$1.468.000. E pelo patrimônio líquido está 289%. Dívida líquida R$4.852.000. Com o patrimônio líquido de R$1.675.000. Vamos ver a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 25,8% de R$6.000.000 para R$7.574.000. Um crescimento de R$1.552.000. Os custos também subiram 24,1% de R$4.981.000 para R$6.182.000. Um crescimento de R$1.201.000. Com isso, o lucro bruto subiu 33,7% de R$1.041.000 para R$1.392.000. Um crescimento de R$350.993.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 24,8% de R$3.60.780.000 para R$450.233.000. Um crescimento de R$89.452.000. Outras despesas ou receitas operacionais cresceram 283,5% de R$88.558.000 para R$339.595.000. Um crescimento de R$251.000.000. E o lucro operacional subiu 66,7% de R$768.825.000 para R$1.281.000. Um ganho de R$512.578.000. Resultado financeiro líquido aumentou aqui. Despesas financeiras subiram bastante. 50% de R$602.428.000 para R$903.654.000. Um aumento de R$301.225.000. Atenção aqui neste ponto. Resultado antes dos tributos subiu 127% de R$166.396.000 para R$377.749.000. Um ganho de R$211.352.000. Aqui eu acho muito importante observar aqui o lucro bruto. Subiu 33,7% porque temos aqui muitas outras receitas operacionais. Elas estão aumentando bastante aqui o lucro operacional. Aqui é apenas ponto de observação. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Passamos de crédito aqui em 2022 para débito em 2023. Fechou 2022 com lucro de R$194.182.000 para R$351.783.000. Um crescimento de 81,2% ou R$157.601.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$12,67 com base na cotação R$12,10. Uma queda de R$0,57 ou menos 4,5%. Um ano antes elas valiam R$6,51 com base na cotação R$12,10. Um ganho de R$5,59 ou 85,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$5,15. Fecharam o ano valendo R$12,45. Um ganho de R$7,30 ou 141,7% a mais. Então a ação acumula aqui alta de 85,9%. Observando aqui a receita subiu 25,8%. O lucro bruto subiu 33,7%. Lucro operacional subiu 66,7%. Resultado antes dos tributos cresceu 127%. E o lucro subiu 81,2%. Todos estes números aqui, variações em comparação aqui com 85,9%. Vamos ver o gráfico lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$5,15 foi um ano muito bom para ela. Foi só galopando aí a correção aqui no mês 8, economia global. E voltou em Gataralto aqui, além de final de ano. Subiu aqui máximas R$13,00 ali. Passou a corrigir, está aqui tentando se manter agora nas altas. Com uma correção aí em função dos resultados. O mercado reagindo em relação aos resultados. Temos muitos pontos bons e temos pontos de observação também aqui. Especialmente aqui, base anual, base trimestral. Vamos ver a passagem dos números aqui. Do 4T22 para 1T23. A receita caiu 5,9% de 1,662.000 para 1,563.000. E o lucro caiu 71,5% de 93.926 para 26.784. Margem 1,7%. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 17,7% e o lucro saltou 666%. Receita passou para 1,839.000 e o lucro para 205.247. Margem muito boa, 11,2%. Do 2T23 para 3T23, a receita subiu 9,3% e o lucro caiu 77,2%. Receita passou para 2,010 e o lucro para 46.858. Margem 2,3%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui por semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 22,6% de 3.403.000 para 4.171.000. E o lucro caiu 48,4%. Passou de 232.000 para 119.752. A margem reduziu bastante, de 6,8% para 2,9%. Atenção aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 3.287.000 para 4.171.000. E o lucro passou de 131.314 para 119.752. Margem de 4% para 2,9%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 2.735.000 para 3.403.000. E o lucro subiu de 62.868 para 232.000. A margem passou de 2,3% para 6,8%. Então, temos aí, crescimento de receita, porém, atenção ao lucro aqui, né? Vamos ver os 12 meses aqui. 2021, 22, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 40,2% de 4.295.000 para 6.000. E o lucro caiu de 270.782 para 194.182. Margem aqui de 6,3% para 3,2%. Aqui já observamos 2022 para 2023, ganho aí de receita, aumento no lucro também. Margem aqui recuperou um pouco, 4,6%. Então, a empresa possui aí alguns números que precisam ser observados. Algumas variações aí que tem que ser monitoradas aqui. 4T22 para o 4T23, aqui também na base trimestral. Apesar de números muito bons aí, né? 2022 para 2023. E olha aqui também nos indicadores, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.